Fui convidado para falar sobre a instalação do módulo da energia fotovoltaica da Solis aqui na minha clínica. Digo a vocês que nós fizemos aqui um orçamento. Eu já vinha pensando no assunto há mais ou menos uns três anos e meio, quatro anos. E no começo ainda era um pouco inviável, em virtude dos valores serem um pouco acima do que a gente tinha pensado em fazer. Até que no final do ano passado a gente resolveu fazer um orçamento novamente e coberto nas nossas finanças. E acabei fazendo a instalação de um composto completo aqui com 40 placas, dois inversores para que fizéssemos a cobertura dos gastos da minha clínica, que é uma clínica médica, odontológica, da minha residência, uma residência grande, eu sou casado, tenho três filhos, uma esposa e tenho a minha sogra e meu cunhado que moram conosco, portanto somos insete que residimos na minha residência e também em uma chacrinha, uma chacrinha que nós temos pequena, mas que também tem gastos com energia. Então esses três CPFs nós unimos para que fizéssemos a colocação dessas 40 placas que dessem essa cobertura de gastos da energia fotovoltaica. E fizemos a instalação, o pessoal veio, a técnica, o pessoal de campo montou, conseguimos, iniciamos aí o funcionamento e a gente teve um bom resultado, porque nós tínhamos em média, se somarmos as três contas, dava uma média de R$ 2.500 por mês, as três contas, né? E só a clínica houveram meses que eu pagava R$ 1.500 de conta, porque são vários ar-condicionados ligados, enfim, na minha residência também, sobretudo no verão, todos nós gastamos mais. O que eu tenho para dizer é que os gastos, eles diminuíram bastante, né? Sobremodo houve uma economia em torno de 80%, e ainda nós estamos fazendo alguns ajustes, porque nós tínhamos aqui a troca dos relógios, até conversei com o pessoal da técnica da Solis, outra hora nós tínhamos aqui uma tarifa branca, então foi necessário que se trocassem os relógios, que é uma questão técnica. E aí a gente vai fazendo os ajustes para que melhore ainda mais a eficiência do sistema e que caia, portanto, ainda mais a conta no final, na ponta lá, que é o dinheiro, o din-din que eu vou economizar. Na verdade, eu já trabalho com a Solis, eu já tenho outros produtos da Solis na minha residência, né? Aquecedor solar eu tenho, né? Eu fiz com vocês há muitos anos já, e eu sei da qualidade da Solis e da credibilidade, da confiança, da amizade que nós temos com o Tint. Então, eu estou satisfeito, é uma empresa idônea, né? Tem muitas empresas no mercado, não quero desfazer de nenhuma, não quero fazer aqui nenhum juízo de valor, mas eu dei esse crédito porque nós já tivemos outros produtos no passado e que sempre funcionaram muito bem. Portanto, a Solis é uma empresa idônea, é uma empresa que garante o que vende e a gente preza pelo tratamento, pela qualidade, né? Pela lealdade e pelos resultados. E aí E aí E aí E aí